Olá, para você ligado na programação da TBO, aconteceu, virou notícia e você confere tudo a partir de agora em mais uma edição do Boletim 90 Segundos que já está no ar. O motorista de aplicativo é suspeito de ter sequestrado uma criança de 5 anos durante uma corrida em Rondonópolis. De acordo com um boletim de ocorrência, a mãe contou à polícia militar que sua filha estava vindo do município de Sonora, no Mato Grosso do Sul, com o tio, que é motorista de van. Quando chegou em Rondonópolis, ela chamou uma corrida em um aplicativo para buscar a menina na rodoviária. O tio avisou para a mãe que a criança havia acabado de embarcar e que era para monitorar o trajeto pelo aplicativo. Antes de chegar ao endereço, porém, ela percebeu que o motorista mudou a rota e não respondeu as mensagens. A corrida constou em seguida como encerrada. Desesperada, a mãe acionou a polícia militar. Os agentes tentaram um contato com o suporte de aplicativo e não conseguiram. Os policiais então começaram a realizar buscas pela região e encontraram um veículo próximo a uma academia. O motorista relatou que cancelou a corrida por não ter encontrado o endereço do desembarque da criança. Disse ainda que iria retornar até onde teria pegado a criança para entregá-la. Ele ficou com essa criança por cerca de uma hora e trinta minutos. O homem foi encaminhado então para a delegacia de Rondonópolis e ainda não há informações se a criança sofreu algum tipo de abuso. Aqui, Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Muito obrigado pela tua companhia de sempre. A gente volta daqui a pouco com outras informações, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho subconscious. Legenda por Qualquer